Eu que tinha certezas A sorte que eu fosse apanhado Assim ninguém me avisou Se olhei só de longe Se cheguei perto Não sei bem certo Se foi noitinha Mentinho assim Você chegou Eu que tinha as palavras Calei as todas Dei pra mentir Enfrentava tormentas E andava solto Tentei fugir Eu que nada temia Abaixei os olhos Quis recuar Se olhei só de longe Se cheguei perto Não sei bem certo Se fiz segredo Se tive medo Do seu olhar Lua cheia Reinando altiva Na escuridão Desnortei As passadas Seguras da procissão Lua cheia Aparece sozinha Na imensidão Pisotei Pisotei As bagulhas De estrelas Do coração Lua cheia Reinando altiva Na escuridão Desnortei As passadas Seguras da procissão Lua cheia Aparece sozinha Na imensidão Pisotei As bagulhas De estrelas Do coração Jogo poeira Nos olhos Que é pra me aventurar Caminhei muitas léguas Sem lei Nem tréguas Que possa lembrar Procurando amor puro Que é um ponto seguro Onde eu vou sossegar Jogo poeira Nos olhos Que é pra me aventurar Caminhei muitas léguas Caminhei muitas léguas Sem lei Nem tréguas Que possa lembrar Procurando amor puro Que é um ponto seguro Onde eu vou sossegar Mais ou mais Eu sou manso Que dói Ajo como se fosse um herói Mais ou mais Eu sou manso Que dói Ajo como se fosse um herói Andei 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 por aí Andei 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 por aí Andei 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 por aí Andei 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 por aí Andei, andei, andei por aí Andei, andei, andei por aí